E aí Não, essa volta empurra uma boa, amor Toma aí E você, olha lá A melhor volta que ele vai passar aí Olha, aqui ó E eu sei o rosto que ele vai passar aí Ó o Banal, o Banal, pode levar Já tô com medo de ir e olhar O que é que eu vou fazer? Eu vou! Vai lá dentro! Vai na garupa, Mori, fazer peso Vai filmando, olha lá Olha a afundada que deu, dá um olhado Oh, Mori, vem daqui, Mori Caralho Vem aqui, vem por aqui Vem aqui, vem por aqui Vem aqui, ó Vem doido, não vai nha Vem aqui, ó Sai caindo bem na lama, vai por aqui Vem por aqui, caralho Vamos lá, vamos lá, tá aí, pra ele te passou direto Se ele sair de lá, você vai ficar só com o pé na lama Vem lá, pode vir, para trás dele Vem por aqui Vem por aqui Vem por aqui, caralho Vem por aqui, vai por aqui